Numa entrevista à revista Cruzoé, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, sugeriu que o presidente Jair Bolsonaro deixou de vetar dois pontos da lei anticrime para proteger um filho, o senador Flávio Bolsonaro. Moro disse à revista que no projeto aprovado pelo Congresso, houve restrições à decretação de prisão preventiva e também restrições a acordos de colaboração premiada. Moro afirmou que propôs vetos e que chamou muita atenção dele o presidente não ter acolhido essas propostas, levando-se em conta o discurso dele tão incisivo contra a corrupção e a impunidade. O ex-ministro considera que limitar acordos e prisão preventiva bate de frente com esse discurso e afirma que isso aconteceu em dezembro de 2019, mesmo mês em que foram feitas buscas relacionadas ao filho do presidente. Naquele mês, a loja de chocolates do senador Flávio Bolsonaro, num shopping do Rio, foi alvo de busca e apreensão na investigação sobre movimentações financeiras suspeitas de ex-assessores dele, como Fabrício Queiroz. A revista perguntou a Moro se ele entende que Bolsonaro vetou porque precisava proteger o filho. O ex-ministro disse que chamou a atenção dele porque é incoerente com o discurso. Assim como são incoerentes com o discurso as alianças recentes que o presidente tem feito com personagens do nosso mundo partidário que não se destacam exatamente pela imagem de probidade. Moro afirmou que acha isso um tanto peculiar, porque o discurso para os eleitores é um, e a prática é outra bastante diferente. Moro afirmou que acha isso um pouco mais importante. Moro afirmou que acha isso um pouco mais importante.